E só ter medo Pra não fazer sofrer mais É porque se você quer nos fazer sofrer muito Eu já sei Vai ser bem Mas olha Eu queria te pedir uma coisa Mas nada de mais Promete que não esquece Que não esquece tudo que a gente for E que manda uma boa notícia Exatamente Porque o amor Parte, pode partir Mas não responde a vida lógica Amor César pela Mariana Apresenta Luísa Porce Vinícius Cabrón E Pedro Alpera E as presenças de Igor Pimenta E Gabriel Alpera Em Dona Canta